Boa tarde aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi. Eu recebi uma mensagem agora rapidinho no meu smartphone de um aplicativo chamado Ticket Ingresso, que é do cinema de Iguaraçu. O Coringa está passando. Eu vou agora pegar a sessão de 4h20. Quando eu vi eu fiquei doidinho. Eu nem estava pensando nisso aí. Vou mostrar a vocês no aplicativo agora e vou contar no meu caminho. Aqui a gente está no tablet. O filme vai ser esse, o Coringa. Está aqui. Eu recebi desse aplicativo aqui. Vou ver essa sessão aqui. Vou ver essa sessão de 4h20. Já estou saindo para adiantar. Só tem duas cadeiras vendidas. Vamos lá. Conforme for acontecendo, eu vou contando a vocês. O Coringa. Nós vamos ver agora. Eu estava doido para ver esse filme. O ator que fez o filme, ele perdeu 25kg para fazer esse filme. Ele está bem magrinho. Dizem que o filme é um espetáculo. Eu estou doido para ver. Eu já peguei o cartão da Trig em Coringa. Quando chegar, eu faço um unboxing para vocês. Isso aqui é a ponte que a gente está passando no ônibus que liga Itamaracá com a litoral. É bem bonito. Esse canal termina ali no mar, na Porto Grande. Agora a gente está na ponte. Agora a gente está na ponte. E a gente está na ponte que está passando aqui na Trenca. Aqui chegando no shopping, eu tinha recebido a notificação do Cinemaster. Do Shopping Rio Mar. E do Shopping Norteway de Paulista. E recebido aqui do Veloc Stick. Então a gente vai entrar para ver o filme Coringa. Aqui também ingressa o filme. Coringa. Não tem 3D. Vai ser 2D. Movie Max, o nome do cinema. O Gemiya. Já já vou entrar para a gente ver como é. Eu conto a vocês. Isso aqui é a parte, um piso superior do Shopping. A gente está aqui em Garassua. E Garassua é grande. É bonito. Está tendo até a festa de Cosme e Damião. Essa festa fica ali, naquela igreja lá no cantinho ali, ó. Ali, ó. Essa igreja aqui, ó. Que está aparecendo a torre dela. É onde está tendo a grande festa de Cosme e Damião. Essa igreja é a igreja mais velha de Pernambuco. Essa aqui é onde eu dei o zoom, ó. É bom o Shopping aqui porque ele é perto da minha casa. Então, é que vocês veem, ó, que eu estou mesmo lá, ó. Já já o filme começa. Está dando só um tempinho porque o filme ainda não começou. Vamos dar para ver, né? Porque aqui está muito quente. Vou mostrar a vocês um pouco aqui a parte de cima do Shopping. Tem muita loja ainda para abrir aqui, ó, porque o Shopping é novo. Esse aqui é o primeiro andar, a parte que nós estamos. Muitas, muitas lojas para abrir. Escada rolante, tem a parte de baixo. Aqui, ó. Ali tem a praça de alimentação. A maior parte das lojas... A maior parte das lojas estão fechadas ainda, né? Porque o Shopping é novo. Não é um Shopping grande como o Northway de Paulista, nem o Shopping Rio Mar, nem o Shopping Center Recife, que são enormes. São Shopping muito grandes. Vou mostrar a vocês a praça de alimentação daqui como é. Em que é a praça, ó. Ali fica o cinema. Parte de cinema. Essa empresa de cinema daqui é essa daí, ó. Movie Max. Então, estamos entrando aqui, ó, na sala. Terminou a sessão agora. Vou para meu local. A tela aqui como é, ó. Não é a sala 3D. Eita, estou sozinho na sala, viu? Não tem ninguém. Mas que assim seja, né? Que Deus me dê livramento da maldição do Coringa. Porque dizem que todos os caras que atuaram com o Coringa morreram, né? De morte trágica. Dizem que esse personagem, ele tem um peso muito grande espiritual. Então, vou ficar aqui, ó. Escolhi. Deixa eu ver qual é o número. É G7. H é a de baixo. G7. Ih, vai ficar muito perto. Eu vou para a outra. É meio estranho, tá só? Mas eu estou sozinho na sala porque não tem ninguém, ó. Sem ninguém na sala, ó. Só tem o filme. Terminou a sessão, as pessoas que tinham desceram. E só ficou eu sozinho aqui, ó. Já pensou, vou ver o filme sozinho. Mas seja o que Deus quiser. Vamos lá. O que eu quero é ver o Coringa. Cheguei agora. Aquele ritual. Passei lá na pizzaria. Primeiro, quando eu entro no shopping, vou tomar um sorvetinho. Aí, depois do sorvetinho, a gente segue, né? Que é aquele McDonald's. Aí, depois, fui para o cinema. O ritual é esse. Quando eu saí do filme, jantei. Comi a pizza, né? Vou abrir aqui para vocês verem como ela é bonitinha. Então, é uma delícia. Ainda vou comer mais um pouquinho antes. Antes de guardar na geladeira. Então, é uma delícia essa pizza. Adoro comer a pizza nesse local. É fora do shopping. Sempre vou lá. Então, resultado. O filme, assim, é realmente tudo aquilo que falava novelete. Que as críticas diziam, né? É um show de interpretação. O ator, eu já tinha visto ele em outros filmes de ação. Me esqueci o nome dele agora. Ele emagreceu 25 quilos para fazer. Ele está muito magro. Mas ele interpretou o Coringa de uma forma, assim, incrível. O Coringa é meio louco, né? Tem problemas mentais. Inclusive, a mãe dele também tem. E essa história liga ele realmente a Batman. Mas eu não posso contar muitos detalhes. Só posso dizer a vocês que o filme é violento. É um filme que deixa você para refletir muito sobre as pessoas, né? Como as pessoas estão agindo. Como as pessoas estão com essa falta de amor que o ser humano está. Esse filme dá uma reflexão muito forte. Eu passei um bom tempo, assim, refletindo realmente. O filme é muito interessante. Uma violência incrível. Que ele é obrigado a ficar violento. Porque ele sofre muitas violências. Então, as pessoas que fizeram, que despertaram esse lado mau no Coringa. Muito interessante. Muito interessante. Veja um filme, porque esse filme é um filme que vale a pena ver. Agora, é um filme pesado. Bem pesado mesmo, assim. A história é, assim, é bem comovente. Muito bom. Eu não imaginava que a história do Coringa fosse, assim, dessa forma. E se não existisse, criaram realmente uma história bem interessante para o Coringa. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. As máquinas do PagSeguro, assim, que estão sempre no meu canal. É só clicar, executar sua compra e ser feliz. Eu tenho uma máquina do Mercado Pago, também. Eu deixo os links de todas as seis máquinas lá. É só você escolher. Já tem um valor. Você compra bem por CEDEX Express. De graça para você. Você escolhe o chip. E é ser feliz com as máquinas. Está certo? É o barro. O barro. Então, é isso aí, gente. O filme é maravilhoso. Podem ver que vocês vão gostar. Se vocês gostaram do vídeo, dê um likezinho. Comenta aí o vídeo. Eu não posso mostrar cenas do filme. Do filme, porque o meu canal, ele tem uma licença. Então, com uma licença, os direitos autorais em música, em vídeo, pega e tira a monetização do vídeo. E, às vezes, pode até excluir o vídeo. Então, eu não posso botar cenas, nada. Só posso falar isso. Nem tinha um cartaz para mostrar a vocês do Coringa. Mas, começou realmente ontem. Ontem foi às três. Já está passando mesmo. Quem quiser ver, mesmo que vale a pena. Realmente, é um filme que vale a pena. Quando eu recebi as duas mensagens de hoje, do cinema, do Shopping Northway, que eu tenho um aplicativo no celular, Cinemaster, aí avisou, Coringa hoje, né? Lançamento foi ontem, Coringa hoje, passando em todos os horários. Depois, foi o Ticken, do cinema de Igarassu, que é o aplicativo onde você compra as entradas. Até em São Paulo, eu tomei esse cinema. Tem vários estados, desse que eu fui em Igarassu. Aí, eles avisam, né? Quando tem um filme novo, assim, importante, já passando, né? Aí, eu corri. Eu nem ia, eu ia dormir. Aí, quando eu recebi a mensagem, eu já fui tomar a camisa e tomar banho para ir. Foi tudo rapidinho, porque eu queria ver a sessão de 4h20 da tarde. É isso aí. Uma boa noite para todos. Estamos juntos.